Eu não nasci para ser feliz. Eu ouço as pessoas me falarem isso a todo momento aqui na clínica, se achando uma pessoa fracassada, uma pessoa infeliz. Eu tenho até uma pergunta que eu faço na amnese. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? E a pessoa diz que não consegue encontrar nenhum dia feliz na sua vida. A pessoa se acha incapaz de seguir algum sonho ou de até sonhar mesmo. A pessoa se acha inferior aos outros. A pessoa se acha julgada a todo momento. A pessoa se acha com medos, vários medos, vários traumas. A pessoa culpa a família e as pessoas que convivem com ela por conta dela ser daquele jeito. Eu recebo várias queixas desse tipo a todo momento aqui na clínica. E a cada anamnese que eu faço a leitura, são mais de 100 que eu já li até hoje, mais de 100 pacientes, mais de 100 atendimentos. A cada anamnese eu me pergunto o quanto um problema psicológico, uma pressão emocional, uma agressão psicológica pode afetar tanto e pode prejudicar tanto a vida de uma pessoa. Meu nome é Mário, eu sou psicólogo e especialista em hipnose clínica. Se você de alguma forma se identificou com tudo isso que eu acabei de falar, você é mais uma pessoa que sofre, sofre calado ou calada muitas vezes e muitas vezes provavelmente deve passar aí na sua cabeça os pensamentos de que você vai morrer assim, você não vai ser feliz e a sua vida é desse jeito e é desse jeito que você tem que viver. E você acabou se acostumando desse jeito que a sua vida é. Infeliz, triste, com medos, com medo que as pessoas estão julgando você a todo momento, desistindo muitas vezes de alguns sonhos e projetos e sempre recuando e sempre achando que está tudo certo. Se você pensa dessa maneira, pare tudo o que você está fazendo. Pare exatamente agora. Hoje eu resolvi gravar esse vídeo para que de alguma forma eu consiga te ajudar. Mas a primeira pergunta que eu te faço é se você sabe para onde você está indo. Porque muitas vezes eu faço essa pergunta para os meus pacientes. Você quer mudar, você quer muita mudança, mas o que você quer mudar? O que você quer para o futuro? Quais os seus sonhos? Sabe aquela história quando a gente chega num prédio e a gente vê o elevador, chama o elevador, aperta o botão, o elevador chega. O assessorista pergunta para você, qual andar você vai? Você olha para ele e fala, não importa, eu não sei. E aí ele fala para você, então qualquer um serve? E você fala, sim. E isso sendo comparado com a sua vida, é meio parecido. Eu te digo, onde você quer ir e você fala, eu não sei. Qualquer lugar serve. E essa vai ser a primeira mudança do seu pensamento e das suas atitudes de hoje em diante. Você tem que querer e saber para onde você quer ir. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança que eu vou propor para você hoje, é você começar a mudar o seu pensamento negativo, que provavelmente é um pensamento que te domina hoje, por um positivo. Todas as vezes que vem um pensamento negativo, que você não é capaz, que você é uma pessoa fracassada, você vai substituir automaticamente esse pensamento para algo positivo, dizendo que você vai conseguir sim, você vai dar o seu melhor para que aquilo aconteça. Fazendo isso, eu vou te explicar. Você vai começar a criar o seu futuro. Você vai fazer uma ponte para o futuro. E fazendo isso, isso no seu subconsciente, você começa a trabalhar positivamente coisas que vão acontecer no seu futuro. Então você vai começar a mudar alguns hábitos de pensamentos também. Agora, eu quero te propor a seguinte coisa. Pense sobre agora em algo que está te incomodando muito. Provavelmente isso deve ser grande. Se eu te perguntar se tem um tamanho, você vai dizer que sim, é muito grande. Se eu te perguntar se tem um peso, você vai dizer sim, é muito pesado, Mário. E se eu te perguntar que cor que isso tem, também deve ser uma cor escura. Então eu vou te propor agora você fechar os olhos. Pensar sobre isso que está te incomodando tanto hoje, e te incomoda tanto tempo. Escolha uma coisa aí que te incomoda tanto nesse momento. Fecha os olhos. E agora imagine isso flutuando na sua frente. Flutuando. Essa coisa escura, pesada e grande. Agora veja ela diminuindo o tamanho. Ela vai diminuindo, diminuindo, e ela fica o tamanho de uma bola de futebol. Uma bola de futebol azul. Ela está girando na sua frente. Uma bola de futebol flutuando. E de uma bola de futebol, ela se transforma em uma bola de tênis. Isso mesmo, aquela bolinha amarelinha de tênis está flutuando na sua frente. E agora veja ela se transformar em uma bolinha de gude. Aquela que a gente jogava quando era criança. Uma bolinha de gude. Transparente ou branca. Você escolhe a cor. Ela está aí flutuando na sua frente. E agora veja que ela se transforma em uma bolinha de sabão. Aquela que a gente brincava tanto quando era pequeno. Que a gente fazia nossos pais transformar, fazer o sabão em pó, ou detergente para se fazer a bolinha de sabão. A gente brincava, a gente gostava muito. Veja uma bolinha de sabão flutuando na sua frente. Transparente, leve e pequena. Ela está flutuando. Flutuando no ar. E ela explode no ar. Desaparece completamente. Agora respire fundo. Eu vou contar de um até três. E quando eu falar o número três, você vai se sentir muito bem. Um, voltando aos poucos. Dois, aqui agora. E três. Pode abrir os olhos. Sentindo muito bem. Agora eu te pergunto. Qual foi o dia da semana que você nasceu? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tente lembrar. Rápido, rápido. Lembre, lembre. Ou a hora que você nasceu. Você não lembra do dia? Sua mãe não te falou? Então a hora que você nasceu. Lembrou? Lembrou um dos dois? Perfeito. Agora, tente buscar aquele problema que estava te incomodando. Que flutuava aí na sua frente como algo pesado. Ele sumiu, né? Incrível. E veja o poder da nossa mente. Se a gente consegue fazer isso, assim. Fazer um problema sumir. E algo ficar muito leve pra você. Imagine o que a gente consegue fazer com as outras coisas. A gente consegue fazer muitas coisas. Basta a gente acreditar, a gente querer mudar e a gente seguir. Dar um passo de cada vez. Nunca querer dar dez passos. Porque até nossas pernas não alcançam. Mas dê um passo de cada vez. Mude algo hoje. Amanhã mude outra coisa. E vá aos poucos. Se você precisar recuar um pouquinho pra mudar de novo aquilo que mudou antes. Pra consertar, mude de novo. E vá. Vá em frente. Não desista de você. Você é um ser único nesse universo. E pensando sobre isso, que a gente é um ser único. A gente deve plantar uma semente nesse mundo. Deixar algo de bom nesse planeta. E já que você está aqui. Algum motivo você está aqui nesse planeta. Alguma função você tem. Vamos descobrir qual é? Eu te ajudo. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha ele com seus amigos, com sua família. Parabéns por você ter ficado até o final do vídeo. Quase nove minutos de vídeo. Parabéns. Compartilhe esse vídeo à vontade. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração. E até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. O que é isso?